Júlia Pralha foi convidada para protagonizar uma campanha fotográfica em Anjeria e fala agora do mais recente trabalho. Não é segredo para ninguém de que Júlia Pralha tem uma boa relação com a câmera. E a prova disso é que é uma das 60 personalidades portuguesas a fazer parte da exposição Arrada Beliú. Espetivo, que junta mais de 100 obras sob o moto O Futuro é Natural. Miguel Angelou é um autor da obra em Rio na Sala Principal do Centro Cultural de Cascais, um conjunto de retratos fotografados por si. Para Júlia Pralha esta sessão foi diferente das outras que já fez simplesmente pela amizade que tem ao fotógrafo. Ele deixa-nos muito à vontade e é uma coisa natural. São fotografias que não têm qualquer tipo de edição. Somos nós sem maquilhagem, atrás de uma câmara, e ao natural, conta ao nosso site, peste quinta-feira, dia 11 de abril. Ao natural é, também, a nova campanha em que Júlia Pralha é a cara. São quatro novos modelos da marca de Langeria Intimicini que têm copas mais abrangentes. Algo que para a apresentadora já fazia falta. Modelos bonitos, confortáveis e sexy. Para pessoas com peito maior. Diz. Relativamente ao ter de fotografar em Langerie, a atriz revela que o facto das luzes das câmaras fazerem realçar mais coisas, no corpo, causam algum tipo de ansiedade. Não vou mentir, é sempre uma exposição maior. Saber que as fotografias dão estar espalhadas pelo país inteiro. No entanto, o propósito desta campanha é mostrar que existe Langerie para corpos reais. Defende. Júlia Pralha confessa que não fez restrições alimentares. Fiz a minha alimentação normal e treinos normais. Fui eu atrás da câmara. Revela. A atriz conta que lê os comentários nas redes sociais quando estão relacionados com o seu trabalho. Relativamente a esta campanha, o feed direct foi muito bom. Quanto à apresentação no programa Selfie, da TVI, o prof. vai continuar e Júlia admite não ser uma tarefa muito difícil. Está a ensinar-me imenso e a deixar cada vez mais à vontade em frente à câmara, conta. A atriz vai voltar à representação, mas desta vez, no cinema. Júlia Palha vai fazer um filme de época. Continua com a TVI em breve. Júlia Palha terá algum bruto no canal de Carlos de Baixo. Júlia Palha terá um filme de vida. Todo esse filme é rar. Hoje ele está ficando tão repenti, mas já Reed tem outras vidas. Vejam-a. Então, möj, tchau! Tchau.